Opa, cheguei, tudo bem com vocês, meus amores? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, né? E no vídeo de hoje, gente, eu vou estar montando o bercinho da Antônia. Não montando, tipo assim, o berço, que eu diga, né? Coisa, mas sim montar, botar o kit berço. Eu comprei hoje o kit berço e o colchãozinho dela. Ai, gente, eu tô muito ansiosa pra ver como vai ficar, porque eu comprei o kit berço que eu tava querendo muito, que é aquele que é de corda, que ele é trançadinho. Vou mostrar tudo pra vocês. Falta três meses pra ela nascer. Já tá quase chegando, né, gente? Eu sou muito ansiosa, eu sei disso. Tem gente que ainda nem pintou quarto, nem comprou nada, mas eu sou mega ansiosa, vocês sabem disso. Eu compro tudo assim, quando dá pra eu comprar, eu vou e compro logo, porque, sério, eu quero muito ver tudo direitinho, já arrumado. Então, eu tô aqui em casa, acabei de chegar do trabalho, ainda estou com roupa do uniforme, como sempre, né, que eu vou gravar o vídeo, eu tô ainda com... acabei de chegar do serviço. Mas, enfim, vou aqui mostrar pra vocês, o berço tá aqui, ó, o colchão tá aqui, o kit berço, aqui, e a cômoda dela, e daí eu vou montar agora o berço, gente. Vou botar ele todo bonitinho, do jeito que eu queria, ai, nem acredito. Esse aqui é o colchãozinho, é da Ortobon, e ele tá vendo... Olha, gente, tem fraldas aqui embaixo do berço, tá? Não liga, não. Mas, enfim, ele é da Ortobon, e ele é muito bom, eu achei ele muito bom mesmo. E o kit berço é esse aqui, vou mostrar pra vocês. E aí 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 Então, gente, ficou assim, ficou tão perfeito, olha que coisa mais fofa, gente. Ah, eu amei esse kit berço, ele é simplesmente incrível, maravilhoso, ele vem lençol, fronha, vem o cobre leito, essas almofadinhas que colocam na lateral, elas estão presas direitinho, tá, gente? Ó, ela prende lá, só que eu não prendi, porque eu ainda vou tirar tudo pra lavar depois. Mas, enfim, tem esse travesseirinho, aí ela vem com o protetor de corda também, nessa lateral aqui, e aqueles outros protetores. Daí vem o mosquiteiro, que é esse aqui, e eu achei tão lindo, tão perfeito, olha como ficou. Aqui tá as fraldas dela, que eu deixei aqui embaixo, porque eu ainda vou comprar o armarim que vai ficar aqui, gente, do lado do berço. Aí, aqui ficou o bercinho, e aqui a cômoda dela. Ih, deixa eu tirar esse negócio aqui, eu tava filmando aqui em cima, em cima da bombinha de leite, né? Vou deixar aqui, meu quarto é uma bagunça. Mas, enfim, é aqui, aí depois eu vou comprar a cabeceira pra minha cama, pra ficar tudo lindo, vou comprar uma cabeceira branca. E, gente, a cômoda dela é essa daqui. Vou mostrar pra vocês como que tá dentro da cômoda dela, né? Que eu falei aí no início do vídeo, tá? Vou fazer um tourzinho pra vocês verem. Mas, já explicando que a cômoda não vai ficar assim. Porque quando eu comprar o armário, eu vou tirar bastante coisa que tá aqui na cômoda, e vou passar pro armário, e também, daqui a pouco ela vai ter mais coisa, eu faço um tour pelo armário. Aqui, na parte de cima dessa gaveta, por enquanto, eu tô deixando os sapatinhos que ela já tem, que são esses aqui, olha que fofura. São... aqui, olha o que eu comprei, gente, que lindo. Tênizinho. E são os sapatinhos dela que ela tem por enquanto, entendeu? Esses assim, esse aqui bem recém-nascido, mas eu vou comprar muito mais pra ela, porque ainda... esses aqui são grandinhos. Esse aqui é pequenininho, mas eu vou comprar uns de crochê, essas coisas. De tricô, né? Aí, aqui tem umas uvinhas, olha que fofinho. Tem meias pra ela, mas eu vou comprar mais. Tá vendo? Tem meinha. E aqui tem babador, aqui uma touca, aqui tem umas mantinhas. E aqui também tem mais babador, aqui pra baixo, ó. E aqui, né, as mantas dela. Aí, aqui, por enquanto, eu coloquei um sabonetinho. Por enquanto, tá assim. Na segunda gaveta, eu fiz o quê? Coloquei as roupas que ela vai usar primeiro, que ela vai usar primeiro, né? Que são as RN. E daqui, então, são elas. Só que eu coloquei de RN há três meses, aqui, nessa segunda. Ela ganhou muita roupa de menininho, porque é dos priminhos dela. Mas eu não ligo pra essas coisas, gente. Eu uso tudo. Eu vou usar tudo, na verdade, né? Aí, aqui, ela tem calça, ó. Muita calça. Olha só, e ela vai nascer no verão, né? Mas, enfim, ela tem muita calça. Tem aqui blusinhas de alcinha. Aqui tem uma de manga. Blusinha eu tenho que comprar mais, ela tem poucas. Aí, aqui tem uns vestidinhos. Esse aqui é um bode. Aqui tem um vestidinho. E aqui uns shortinhos, tá vendo? Shortinhos simples pra ela usar dentro de casa. Aqui é bode sem manga. Esses bode de manguinha curta. Aí, ela tem esses aqui, ó. Aí, tem alguns aqui. Isso daqui são RNs e pequenos. Esse aqui... E pequenos. Até mais ou menos três meses eu coloquei nessa gaveta. Aqui tem uns com manga, que são esseszinhos aqui. Que ela tem aqui. E... Alguns, né? Eu vou tentar comprar mais pra ela. Aqui são alguns macacões. Que eu vou levar... Já vou até separar alguns que eu já vou... Já sei que eu vou levar pra maternidade. Que vai ser esse aqui de bolinha. Olha que coisa mais fofa. Ele é RN. Esse aqui, ó. Essezinho também. Ele é a coisa mais linda. Esse amarelinho. O conjuntinho da... Da luvinha que eu mostrei aqui. Vou levar esses. E vou levar, talvez... E esse aqui, laranjinha também. Vou tá levando... Pra maternidade. E eu vou comprar outro. E mais a sair da maternidade. Eu tô levando... Tô pensando em levar, gente. Umas... Seis trocas pra ela na maternidade. Mas eu vou fazer vídeo pra vocês. Mostrando... Como que eu vou organizar a bolsinha. A mala, né? Maternidade. Então, aqui na terceira gaveta. Eu coloquei... De... Mais ou menos de P a G. Né? O que ela vai usar mais recente. Mas não tanto. Aí tem... Mais bóris aqui, ó. Tem bastante bóris. E calças, ó. Tem calças aqui pra ela também. Maiorzinha. E aqui tem mais bóris, brusinha. Macacão. Gente, tem uns macacão tão lindinho aqui. Aí são os maiores. Esses aqui são... São bóris e macacãozinhos sem manga. Mais bóris. Ela tem muito bóris. Ela vai nascer no verão, gente. Vai nascer em fevereiro. Ou janeiro. E aqui eu coloquei as roupinhas que ela vai demorar bastante pra usar. Que são as roupinhas mais ou menos de um ano. Ou tem os bóris aqui que ela vai usar também. Só que eles são bem maiores. Aí eu coloquei nessa gaveta aqui. Tá vendo? Ela tem bastante roupinha de menino. Mas eu vou usar. E tem... Olha, esse aqui é muito lindo. É um macacãozinho. Uma jardineirazinha. Aí ela tem outras roupinhas aqui. Isso tudo eu vou colocar... Vou passar algumas coisas pro armário. E depois eu vou fazer tour no armário também. São só quatro gavetas. A cômoda é bem pequenininha. Por isso que eu tô comprando um armário. Pra colocar os vestidinhos, umas sapatos. E as coisas de higiene dela, né? Que eu vou colocar. E é isso, gente. Ficou assim. Eu achei tão lindo. Esse kit berço. Falta fazer ainda muita coisa aqui no quarto. Colocar os quadrinhos pra ela ali. Vou colocar alguns nichos nessa parede. Pra colocar o ursinho dela. E aqui eu vou comprar uma farmacinha. Pra colocar aqui em cima. Mas eu vou comprar uma pequena. Eu vi uma de porcelana. De porcelanato. Que eu tô muito... Eu quero muito, muito, muito. Que são três negocinhos de farmacinha. Eu vou ver se... E depois eu mostro pra vocês. Onde eu achei. Aqui em Volta Redondo. É lindo. E... Calma aí que eu vou virar a câmera. Pra falar melhor pra vocês. Então, gente. É isso. Quando eu comprar o armário dela. E passar algumas coisas pra lá. Eu mostro pra vocês como que eu vou organizar o armário. Posso fazer um vídeo organizando ele também. E um tour, né? Pra vocês verem como ficou o resultado final. Daí, lá no armário dela que eu vou comprar. Eu vou comprar esse mês ainda. Então, vai ter vídeo esse mês. No final... Na verdade, mês que vem. Quer dizer, desculpa. No mês que vem. E daí, gente. No armário dela eu vou colocar as fraldas. Pra não ficar ali debaixo do berço. Que eu tô colocando ali agora. Tá tudo embaladinho. Num saquinho. Mas eu vou tá botando no armário dela. E vou colocar também os... Esse negócio de higiene que ela já ganhou. Tipo, champuzinho, perfuminho. E daí eu vou mostrar tudo pra vocês. Tá bom? Vou pendurar as roupinhas dela no cabide. Porque os vestidos e essas coisas, né? Eu vou pendurar no cabide pra ela. E daí eu vou mostrar pra vocês como que eu vou organizar. Porque eu quero comprar aqueles organizadores, né? Pra ficar tudo bonitinho no armarinho dela também. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa o seu like aí. Se inscreva no canal pra vocês não perderem nenhum vídeo. Eu vou tá sempre postando aqui pra vocês, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado. Assim ficou o bercinho dela. Eu amei. Eu tô muito feliz. E, gente. Ah, deixa eu falar pra vocês que sempre... Provavelmente vai ter alguém aqui questionando. Eu vou tá lavando tudo. Eu ainda não lavei. Não lavei o kit berço. Não lavei as roupinhas. Eu vou lavar tudo. Mas um pouco antes do parto. Tipo assim, mais ou menos em dezembro ou janeiro. No início de janeiro eu vou tá lavando. Porque aí não fica com poeira, né? Eu tô deixando pra lavar. Mas quando tiver chegando perto. Porque aí não fica com poeira. E fica tudo limpinho, esterilizado. Eu vou passar tudo. Então, o kit berço, ele sai as almofadinhas de dentro. Então, dá pra lavar o tecido, né? Então, vai ser fácil. E daí eu vou lavar tudo depois, entendeu? Tô montando agora porque eu sou muito ansiosa. Se vocês sabem, né? Que eu sou muito ansiosa. Eu não consigo. Eu quero ver tudo preparado, tudo pronto pra ela. E daí, gente. Eu já montei. Tem muita gente que tem superstição. Fala que é ruim montar o berço antes e blá, blá, blá. Mas eu não acredito nessas coisas, assim. Eu entrego tudo nas mãos de Deus. Então, eu sei que vai dar tudo certo. Se Deus quiser. E daí, eu já montei. Tá tudo lindo. Tô apaixonada. Espero que vocês tenham gostado também. Um beijão pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.